Quem nunca se deparou com esse diagrama aqui para poder resolver um exercício de perda de carga e teve um monte de dúvidas em como utilizá-lo? Assiste esse vídeo até o final que vocês vão ver uma outra forma para poder resolver os problemas com perda de carga não só utilizando esse diagrama, mas utilizando uma outra forma desenvolvida que você vai chegar no resultado direto e muito mais rápido. Roda a vinheta! Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves e neste vídeo vamos fazer mais um exercício de perda de carga só que agora começando a consultar o diagrama de Moody House que é um diagrama que acaba gerando muita dúvida em quem está estudando a parte de perda de carga nas disciplinas de mecânica dos fluidos e fenômenos de transporte Então aqui tem um exercício para poder contextualizar e nesse exercício diz o seguinte, é uma adaptação do exercício do livro do professor Franco Brunetti óleo com viscosidade cinemática igual a 1.6 vezes 10 a menos 5 metros quadrados por segundo escoa com uma vazão de 190 litros por segundo em uma tubulação que possui mil metros de comprimento um diâmetro de 45 centímetros determinar a perda de carga Então aqui não tem nenhuma outra condição para poder trabalhar com relação a Bernoulli nem nada, é um cálculo específico de perda de carga que seria um exercício bem contextualizado para quem está estudando começando a estudar essa parte aí, né? Então aqui a primeira coisa que a gente pode fazer como nós temos a vazão e temos o diâmetro da tubulação a gente pode calcular através da equação da vazão a velocidade Então lembrando que vazão é igual a velocidade vezes a área vamos isolar a velocidade vou ficar com vazão dividido pela área no caso da área seria π vezes d ao quadrado sobre 4 fazendo aí a inversão nós vamos ter aqui velocidade 4 vezes q dividido por πd quadrado e com isso fazendo a substituição dos valores nós vamos chegar em que? vamos chegar em uma velocidade de 1.1946 metros por segundo com essa velocidade nós podemos calcular o que? calcular o número de Reynolds então são elementos fundamentais para poder determinar a perda de carga no diagrama de Moodhouse número de Reynolds nós temos aqui que vai ser massa específica vezes velocidade vezes diâmetro dividido pela viscosidade dinâmica como não foi dada a massa específica e não foi dada a viscosidade dinâmica mas foi dada a viscosidade cinemática vai ficar aqui velocidade vezes diâmetro dividido por viscosidade cinemática porque viscosidade cinemática é a razão entre a viscosidade dinâmica e a massa específica então com isso nós conseguimos encontrar o valor de Reynolds vai ser velocidade vezes diâmetro dividido pela viscosidade cinemática nós temos a velocidade que é 1.1946 o diâmetro da tubulação é 0.45 metros com a viscosidade cinemática de 1.06 vezes 10-5 com isso a gente vai chegar no número de Reynolds de 50.714.15 que é aproximadamente 5 vezes 10⁴ aí começam a aparecer uma série de incertezas para poder utilizar o diagrama de Moodhouse então só olhando aqui o diagrama de Moodhouse ele traz aqui em cima o número de Reynolds ele traz aqui na lateral 1 sobre raiz de F que seria o fator de atrito que é o que interessa para nós aqui embaixo o Reynolds raiz de F então percebe que tem uma outra condição de entrada no diagrama e aqui o fator de atrito que é o que a gente precisa encontrar região de escoamento laminar região de escoamento transição aqui nós temos a tabela com a rugosidade do tubo no caso aí o tubo é de aço então nós temos o valor da rugosidade essas linhas que nós temos aqui todas elas seriam o que? seria o diâmetro hidráulico dividido pela rugosidade então começa a perceber que aqui tem vários elementos que vão gerar uma série de incertezas então com o valor do Reynolds que já foi calculado como 5 vezes 10⁴ aproximadamente a gente vai entrar com esse valor aqui no diagrama neste eixo que é o eixo de Reynolds então 5 vezes 10⁴ vai ser esse ponto aqui em cima com isso a gente vai ter que fazer o que? o cálculo do diâmetro hidráulico pela rugosidade então o diâmetro vai ser de 0.45 a rugosidade de 4.6 vezes 10⁻⁵ de onde veio isso? isso veio daqui o nosso tubo é de aço com uma rugosidade média de 4.6 vezes 10⁻⁵ então com isso a gente vai conseguir calcular o DH sobre K que vai dar 9.782.6 só que observa o seguinte o diagrama não tem esse valor então a gente vai ter que pegar fazer o que? fazer uma aproximação e o valor mais próximo que nós temos aí é 10.000 então com isso você vai fazer a junção dos dois elementos através desta linha que está aqui que seria a linha do Reynolds correspondente a 5 vezes 10⁴ desta linha que está aqui que seria o Reynolds o valor do DH sobre K correspondente a 10.000 e aí você vai encontrar um ponto ali na junção dos dois elementos em que você vai rebater aonde? vai rebater lá no lado direito e vai encontrar o que? um valor que pela escala acredito ser igual a 0.021 só que aí começam a aparecer uma série de dúvidas na nossa cabeça com relação a esses valores e antes das lágrimas começarem a cair se tornando um choro compulsivo vamos colocar a cabeça para poder pensar um pouco então analisando a história foi verificado o seguinte que Colebrook-White em 1939 determinou uma equação que seria essa daqui para poder determinar o valor de F fator de atrito que com o cálculo numérico seria uma condição mais simples de se resolver só que ele vem em 1944 Moodhouse com o diagrama que nós acabamos de ver só que em 1993 Swamy baseado no que Colebrook fez nessa equação ele encontrou uma outra equação para poder determinar o valor de F que seria essa daqui número de Reynolds que está aqui aqui a rugosidade que ele chama de Epsilon diâmetro outra vez Reynolds e outra vez Reynolds então ele conseguiu determinar através dessa equação para poder encontrar o valor de F que é claro hoje fazendo o uso do computador você resolve esse caso então vamos ver no Excel como que fica isso daí então aqui no Excel eu montei a equação nesta célula que está aqui depois a planilha eu deixo disponível no grupo do Telegram para quem quiser pegar essa planilha para poder utilizar e fazendo o uso dos valores que nós encontramos na resolução Reynolds 50.714.15 a rugosidade lá de 4.6x10x-5 e o diâmetro da tubulação de 0.45 nós conseguimos encontrar um valor aqui exato de F igual a 0.21104 vou falar assim mas vai usar o Excel sim nós vamos usar o Excel nós estamos usando de 2020 então não adianta a gente ficar se prendendo apenas ao que nós temos de mais rudimentar se nós podemos trabalhar com o que nós temos hoje em termos mais avançados que seria o que? no mínimo o uso de uma planilha em Excel vamos pegar esse valor e fazer a substituição lá na equação então agora com o valor que nós encontramos lá na planilha do Excel vamos fazer a substituição na equação da perda de carga no caso aqui perda de carga distribuída então nós temos o fator F comprimento da tubulação diâmetro velocidade ao quadrado dividido por duas vezes a aceleração da gravidade essa aqui seria a equação que nós utilizamos normalmente para poder calcular a perda de carga com o fator de atrito substituindo o fator de atrito que nós encontramos na planilha que é de 0.021104 comprimento da tubulação que é de mil metros o diâmetro de 0.45 a velocidade que nós calculamos inicialmente através da vazão que é de 1.1946 ao quadrado dividido por duas vezes a aceleração da gravidade que nós chegamos no valor para a perda de carga de 3.4146 metros espero que vocês tenham gostado dessa resolução as outras resoluções os outros exercícios que também são exercícios complexos que nós vamos fazer uso eu vou fazer uso também do diagrama para poder mostrar como chegar no resultado mas a planilha vai ser utilizada para fazer isso então se você gostou deixa seu like aí no vídeo pode anotar aí nos comentários aí se foi uma resolução legal ou não não deixa de não esqueça de seguir a gente aí nas redes sociais instagram arroba prof. Alexandre Neves e no grupo do telegram que eu vou disponibilizar essa planilha é o prof. Alexandre Snow e até o próximo vídeo